E aí galera da ESPN Sports, eu sou a Lorena Geraújo e é um prazer estar aqui com vocês no programa semanal da ESPN Sports, que é o chat aberto. Talvez vocês não me conheçam porque é a primeira vez que eu tô aqui, então muito prazer e eu tô muito ansiosa pra começar a tocar o programa daqui pra frente. Hoje eu tô aqui com o Daniel Marcon, mais conhecido como Daniels, que é streamer e ex-jogador profissional de League of Legends. Nós estamos aqui hoje pra falar sobre o cenário de LoL, sobre o metagame do jogo, sobre tudo que tá acontecendo e aconteceu nesse último semestre no LoLzinho. E antes de tudo, Daniels, eu queria muito que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória no LoL, sua trajetória como o pro-player de dois jogos e como streamer agora. Meu nome é Daniel Marcon, eu nasci e cresci no Rio Grande do Sul, daí eu acho que eu tava em Porto Alegre fazendo faculdade quando eu comecei a... Quando eu queria ser pro-player eu tava pra entrar na faculdade, então eu tava nessa pegada mais de pegar Challenger, treinar com os times e tudo mais. Mas eu acabei não conseguindo, não tive muita oportunidade, mas eu tive a oportunidade de não put me pra São Paulo. Eu tive um convite pra participar do CBLOL, só que eu tinha que me mudar pra São Paulo naquela época e eu ainda era mais novo, então meu pai não gostou muito da ideia, acabei não indo. Aí depois eu acabei virando streamer, comecei a lidar mais com a criação de conteúdo, né? E essa parte de pra-player foi porque na época a INTZ me convidou pra ser streamer do time, mas naqueles tempos ainda não tinha muito essa questão de você ser um influenciador. Acho que a palavra influenciador não era muito utilizada ainda, não tinha muito, ah, você vai ser um influencer do time. Então quando alguém ingressava um time, ele geralmente ingressava como sexto player, então sempre foi muito difícil fazer essa barreira entre, tipo, ah, eu sou um criador de conteúdo ou eu sou jogador da INTZ. Eu entrei como sexto player, mas eu não fazia parte dos treinos, eu podia assistir se eu quisesse, mas eu não participava dos jogos. Então foi uma parada que rolava várias entrevistas, assim, que o pessoal sempre chegou pra mim já achando que eu era pra player. Inclusive, teve uma matéria que saiu, não sei onde saiu, no Globo Esporte, não sei, que falava lá, tipo, ah, Daniels marcou o maior vencedor de CBLOL. Porque, tipo, eles pegaram, o pessoal não conhecia muito LOL ainda na época, então ficava em entrevista aqui ainda e aumentando um pouco, né? Aí o pessoal, tipo, pegou lá, o cara pesquisou em INTZ, aí viu que a INTZ era a maior vencedora do CBLOL da época. Viu que eu era da INTZ. Tem lá a fotinha assim. Aí tava no título lá, tava aí, ah, Daniels marcou o maior vencedor de CBLOL da história, aposto em INTZ forte. Nossa, eu fiquei, a minha live me usou disso por muito tempo. Isso foi em que ano, quando você jogou pela INTZ assim? Pela INTZ eu não joguei, então eu tava como... Não, então, como sexto player. Eu tava na INTZ, acho que foi de 2017, 2016 a 2018, talvez, 2017 a 2019, ou assim. E agora você faz bastantes vídeos de análises da galera que te segue e tutoriais, também tem as gameplays ali. Mas eu queria muito falar dessa parte de, sabe, fazer tutoriais sobre o LOL. Como é que você chegou aí? Como é que você lapidou seu conteúdo pra ajudar a galera dessa forma? Quando eu comecei a streamar, basicamente, eu comecei a streamar porque as pessoas, meus amigos próximos, assim, viam que eu tava num elo maior. Tipo, eu lembro, assim, que eu morava em cidade pequena, né, então quando eu peguei diamante no LOL, que já não era um elo alto pra época. Porque o servidor era quando tinha poucos players ainda no diamante, no mestre, o challenger. Eu nem tinha mestre, na verdade, o challenger tinha só 50 pessoas. Então, tipo, tu tá no diamante 1 ali, que era perto do challenger, já era um elo bem alto. Que hoje em dia, por exemplo, hoje em dia tem 500 grown-mestres, 200 challengers e 3 mil mestres. Então, tipo, o raielo, assim, fica com 4, 5 mil pessoas acima do mestre. Naquela época, 50 challenger e as pessoas do diamante 1, que eram, tipo, sei lá, 100, 200 pessoas do diamante 1. Então, meus amigos, assim, viam que eu tava num elo maior e ficavam sempre me pedindo dicas. Tipo, o tempo inteiro eles queriam que eu ensinasse eles alguma coisa, ou algum campeão, ou alguma lane. E daí eu fui acostumando a, quando eu comecei a streamar, no começo de stream é você streamar pros seus amigos, né. Tipo, eu não era, eu não trabalhava na internet, eu comecei a stream do zero. Então, quando eu comecei a stream, eu tinha, sei lá, 7, 8 pessoas me assistindo. E eram sempre pessoas que já me conheciam, eram, tipo, meus amigos de faculdade, meus amigos de escola. Então, o meu conteúdo didático foi se criando em cima dessas pessoas que me pediam dicas e eu ia ensinando eles. Aí ia chegando pessoa nova, ia, tipo, se metendo ali no que tava acontecendo já e foi indo. Cara, quando eu comecei a jogar LOL, eu lembro que eu só aprendi a jogar de Morgana por sua causa, basicamente. E hoje em dia eu odeio a Morgana. É, a vida sempre é cíclica, sempre dá ali, ó, suas voltas. Eu também odeio a Morgana. A Morgana viveu o suficiente pra se tornar um vilão. A Riot não melhora ela nunca, pô. A Morgana teve um patch, assim, que acho que foi no Mundial de 2019, 2020. Aham. Mundial de 2020, eu acho que a Riot deu uma bufadinha na Morgana e daí ela tava parecendo Django. Ela virou, tipo, um Django muito forte, assim. E daí, hoje em dia, o ponto da Morgana que eu sempre falo, que eu sempre reclamo, assim, que... Porque isso que você falou, tipo, é bem normal, assim. Tem muita gente que me conhece por Morgana, tipo, eu fui top de Morgana BR por muito tempo, assim, tipo, eu só jogava de Morgana solo queue e tudo mais. Só que hoje em dia ela tá num limbo, tipo... Ela funciona três lanes, mas ela não é boa em nenhuma. Ela é suporte, mid e Django. Ela pode fazer os três, só que os três ela é mediana pra baixo. Parece eu na vida. Aí é, foda. Ela é muito de matchup, assim. Botlane funciona pra você jogar com ela contra alguns matchups específicos. Mas mesmo assim, até nos matchups que ela é bom, tipo, você errar um bind ali, você é muito punido e é muito fácil desviar do bind dela. E indo agora um pouco pra CBLOL. Você tá acompanhando esse split? É, tô acompanhando... Eu comecei a acompanhar mais depois que eu decidi que eu vou fazer o bootcamp pra Coreia. Então, eu tava... Eu tava bem desanimado com o LOL ultimamente. Já tem um tempo que eu tava jogando o LOL mais porque... É o que meu público me acompanha, o que meu público gosta de ver. Então era onde eu pego mais view, assim. E aí agora que essa viagem pra Coreia vai dar certo, eu vou ficar, tipo, 50 dias na Coreia jogando. Eu decidi levar o jogo mais a sério, assim. Eu tô jogando mais a sério do solo kill, aí eu voltei a assistir o CBLOL. E, assim, esse split foi... Foi muito diferente, assim, porque a gente teve uma disparidade muito grande entre os times. Entre os primeiros foram a Red e a Pain. Quer dizer, a Pain e a Red. E o último, que é a Kabung, que só conseguiu ganhar um jogo, o split inteiro. Você conseguiu detectar algum fator por isso ter acontecido? Alguma coisa que rolou ali? Eu achei esse CBLOL até disputado. É que esse CBLOL em si, tipo, teve dois times que ficaram muito abaixo, né? Teve a Kabung e a Liberty que... Os dois, acho que ficaram 1 barra 16. Os dois ficaram com uma campanha igualmente ruim, assim. Por isso que eu falei que também foi o CBLOL mais disputado. Porque tinha tanto a disputa pelo primeiro lugar quanto por último. Tava os dois times ali se esforçando pra ver quem ganhava menos. E acabaram tornando empatada. Mas não tem um motivo muito específico pra isso. Acho que é normal da franquia, como não tem mais rebaixamento, né? Desde que surgiu a franquia. Acaba sendo normal nos times ter um split meio ruim e não conseguir voltar. Porque eles acabam testando, né? Eu acho que é a Kabung que aconteceu. A Liberty são jogadores novos e... Eu sinto que são jogadores novos que... É um time mais fraco, assim, de nome, né? Não tem tanta experiência. E demandaria tempo eles jogando junto pra melhorar e conseguir fazer um split bom. Agora, a Kabung eu acho que foi má gestão. Tipo, é uma parada que acontece muito quando a galera quer importar jogadores. Tipo, eu comentei sobre isso no Twitter de não saber quem é que faz isso. Quem é que escalta os players coreanos que vêm. Porque, assim, a Coreia é uma região super forte. Só que não é você pegar qualquer jogador da Coreia e trazer pro Brasil que o cara vai fazer a diferença no split, sabe? Porque o cara vai ganhar um split solo pro seu time, tipo... Dá pra ver isso pela Los Grandes, por exemplo. A Los Grandes trouxe o Lava, que é um jogador renomado pra caralho, um jogador bom pra caralho. E ele não encaixou tanto aqui no CBLOM. Ele teve bons jogos, mas ele não fez um diferencial muito grande. Então, quando você vai trazer um import, é sempre... Você tem que sempre medir, tipo, o quanto ele tá agregando no seu time pra você mudar a comunicação inteira do seu time pra inglês. Depois você tem um coreano no time, basicamente o time inteiro tem que se comunicar em inglês. Porque senão é um jogador que não tá entendendo o que vocês estão falando, não tá entendendo o que tá acontecendo no jogo. E quando acontece isso, rola muitas coisas, tipo... Teus brasileiros do time falam inglês bem, eles entendem inglês bem, porque é muito diferente você entender inglês e você ter que pensar em inglês. Você tá num jogo, você tá jogando, você demanda reflexo e você tá pensando em passar suas informações tudo em inglês. Se você tá tendo que pensar na palavra, porque o seu autofio, o seu automático ali é brasileiro, português, né? Então, quando o cara tem que se policiar a pensar em inglês e passar as informações em inglês, se ele demora um segundo a mais pra fazer isso ou ele se perde um segundo por causa disso, ele compromete uma jogada, ele passa uma informação errada. Então, tudo isso pesa muito. E você fazer isso, tipo, tem que ser muito bem pensado. Então, eu não sei como foi dentro da Kabum, mas os coreanos que... O coreano da Jungle, que eles trouxeram, não tava jogando Bending of Legends, ele tava, tipo, num nível muito abaixo de qualquer pessoa de CBLOL. Ele foi o pior Jungle disparado, assim, no Split. E eu acho que, se eu não me engano, tipo, a última vez que ele tinha jogado profissionalmente foi no Japão, em 2021. Fazia, tipo, dois anos que ele não tava jogando, um ano que ele não tava jogando. Aconteceu a mesma coisa com o Jungle que a Los Grandes chamou lá. Eles tinham chamado um Jungle... Esqueci o nick, o nome do cara agora. Mas o Jungle que eles chamaram... Era um Jungle muito bom antigamente, só que ele fazia dois anos que tava parado. Daí ele chegou e não encaixou. Então, acontece muito disso de... Eu não sei se os times escaltam errado, mas pra mim o problema da Kabum foi esse. É, eu acho que, como nós tivemos alguns exemplos muito bons de coreanos que tiveram uma sinergia muito boa com os times, como, por exemplo, o próprio Krok. Acho que entrou nessa tendência de tentar importar, ah, mas é o que você disse, não encaixou, não tiveram ali uma sinergia muito boa. É, e o time do Kabum acabou demorando muito pra largar o osso, por assim dizer, né? Eles perderam, tipo, 10, 11 partidas, até perceber que o Jungle deles não queria jogar. E o top laner deles coreano tava suave. Mas hoje em dia, como os times têm Academy, eu acho que falta um pouco dessa ideia de começamos mal o split, perdemos 3, 4, 5 jogos seguidos, já troca o time, bota um do Academy pra jogar, vai testando coisa nova. Não adianta ficar insistindo muito e desgastando o mental dos jogadores, né? Tipo, jogador, mano, se eles passam 3, 4 semanas ali só perdendo, o mental deles fica muito desgastado. Uhum. É, e agora vai rolar os playoffs, né? Nessa sexta-feira vai ter Fluxo e Vivo Cade Stars. O que você acha que vai rolar nesse primeiro jogo? Os dois times tão vindo de uma fase bem constante, assim, eles tiveram, a Cade saiu sábado de levar o o maior stomp desses leads do CBLOW, que eles perderam, tipo, em um pouquinho menos de 20 minutos. Eles saíram disso pra, tipo, ganhar da Red, que tava em primeiro, e com o jogo bem feito, assim, até eu comentei no Twitter que foi bem importante essa vitória da Cade no domingo, que foi pra eles entrar no playoff como um time que tem chance de ganhar, e não um time que estaria lá só pra ser espancado. E a Fluxo, mesma coisa. A Fluxo, desde o início do Splish, eles fizeram um bootcamp na Coreia, eles voltaram com uma line, assim, que tava bem hypada, porque eles já estavam juntos há um tempo, já tão treinando, tem bastante tempo junto. Passaram, tipo, um mês e meio na Coreia, eu acho. Então, eu não sei muito o que esperar do jogo por causa dessa inconstância que os dois times tiveram durante o split, mas eu ainda acho o time da Fluxo um pouco mais forte. Se fosse pra palpitar, eu diria que é um 3-2 aí na série pra eles, 3-1. E quanto a chave superior? A gente vai ter a PEN contra a NTS no sábado e a Red contra a Loud no domingo. Você tá esperando alguma coisa? Assim, os preferidos são Loud e PEN pra acabar passando e se enfrentando as chaves superiores novamente. Eu acho muito difícil a NTS ganhar uma série MD5 da PEN. Por mais que a NTS tenha evoluído esse split, eles evoluíram bastante como time. Eu não sei se no MD5 eles tiram aí 3 jogos da PEN, eu acho que talvez 1 ou 2. 2, assim, se eles estiverem jogando muito bem. Mas a NTS é um time que eu acho que dos times esse ano a NTS foi o que mais apresentou uma evolução. Então com certeza, tipo, nesse quesito o time que mais melhorou por sinergia e começou a jogar bem junto pra mim foi a NTS. Se fosse pra você fazer... Perdão. Não, não pode falar. Eu só ia perguntar se fosse pra você fazer um bolão agora pensando justamente na trajetória de todos esses times. o que você colocaria como top 1, 2 e 3? Sabe? Quem que vai representar a gente pro Mundial? Assim, em termos técnicos. É complicado. É complicado pra usar a... Polêmico. É, é bem loud. Pra mim vai ser a final novamente bem loud. E é muito difícil opinar nisso porque todas as... Todas as últimas duas finais que teve a PEN chegou como... Não chegou como favorita mas também não chegou como tipo nossa, vai ser um stomp da loud. Sim. E eles perderam tipo 3-0. Foi 2-3-0, né? Então... É bem complicado sempre palpitar sobre PEN e loud porque a gente não sabe como tá o mental da PEN pra enfrentar essa line da loud. Mudaram só o player, né? Mudou pro Delta. Saiu o programa da... da PEN lá falando um pouco sobre como foi o psicológico dos players e tudo mais. Eu acredito que a PEN tem muita chance de ganhar se eles conseguirem apresentar o jogo deles. O problema é se eles caírem nessa de perder um jogo começa a lembrar das outras duas séries que perderam aí começa tipo jogar meio mal jogar meio pra baixo mas se eu fosse fazer um top 3 eu acho que eu colocaria loud, PEN e HED totalmente. Eu acho que a PEN passa da INTZ a loud passa da HED aí se enfrenta loud e PEN e loud e PEN se enfrenta e eu acho que depois é INTZ contra vencedor de fluxo e cage, né? É, é. É. E você conseguiu visualizar algum jogador que foi destaque nesse split? Você tem o seu MVP aí? As bot lane estão tendo muito destaque nesse meta tipo, tá um meta muito voltado pra bot lane então tipo, tanto o Pro Delta jogou muito bem quanto o Root o Cels as bot lanes dos times tipo, foram bem destaque eu acho que o Bivó e o Root assim, foram junto do Titã ali, os melhores ADC disparado o Brent também tá jogando muito bem um player que jogou muito bem na bot lane mas o time não teve destaque foi o Netuno pra mim o Netuno assim, até ponto até certo split até certo ponto desse split ele tava sendo o melhor ADC só que o time não tava encaixando, né? Então como o time não encaixa acabava que ele perdia muitos jogos não deveria ter perdido É e se fosse pra você montar agora um time com jogadores atuais sabe? Fazer assim um Megazord de Pro Players ali do CBLOL quem que você não só os jogadores do CBLOL mesmo pode ser coreano pode ser brasileiro só os que tiveram nativo agora mano acho que eu colocaria vou fazer vou fazer com um pouco um pouco coreano vou fazer só dois coreanos que é o que pode, né? Beleza pode ter dois coreanos aí eu botaria Wiser e Croc Wiser top lane Croc jungle T-Nose no mid e talvez Netuno e Pro Delta no bot Tá é um bom time é um bom time acho que seria um vencedor de CBLOL fácil É um timezinho pra disputar fácil E agora então saindo do CBLOL indo mais o que eu acho que é a sua área que é o League of Legends mesmo em si mesmo você tendo um pouquinho longe do LOL querendo outros jogos vamos falar sobre metagame nesse ano teve alguma mudança da Riot que você não curtiu muito no jogo? eu não tava acompanhando muito as mudanças até eu decidi jogar agora tipo até uns 10 dias atrás mas é que esse ano teve mudança que eu gostei que foi a bot lane se tornando muito mais impactante e suporte de engage voltando pro meta o meta passado o meta no passado era muito suporte de peel aparecia muita Lulu, Yumi, Milho era o meu momento é e como eu sou meio suporte eu achava meio chato jogar esse meta tipo é um meta que tu fica muito dependente do teu time tu não tem muito impacto no jogo eu só vou ficar dando peel ali torcendo pro meu time ganhar agora em meta de engage em meta de suporte tanker o suporte é um dos principais fatores pra determinar quem vai ganhar o jogo a forma como você vai se movimentar a forma como você vai engajar então tipo eu e o solo kill particularmente tô me divertindo muito mais jogando com suporte tipo Naut, Dushell Akkan eu estou ainda em luto pelos meus peels que eu gostava bastante de estar ali torcendo de Yumi confesso e é mais fraco e tu só vai enfrentar suporte de engage então vai ficar levando dive toda hora exatamente é uma é uma dor e em termos de campeões nesses últimos 10 dias que você jogou mais você tá lidando mais com o Nafiri e com o Milho que são os novos campeões você curtiu a edição deles você acha que foi foram bons campeões pra entrar no LoL mudaram alguma coisa o Milho eu achei um campeão muito divertido tipo quando ele saiu assim a ideia dele é um boneco que ele tem a gameplay dele ali porque o desengage dele é um dos desengage mais fortes do jogo tipo de suporte ele consegue cancelar basicamente quase toda a skill de de dash toda a skill de ir pra cima de x então tem muita gameplay de você de você ou desviar de uma skill shot ou você tirar o dash de um campeão inimigo pra cima do teu time cancelar um combo cancelar um Alistar então é muito legal você conseguir fazer isso na gameplay dele mas a Nafiri eu não vi muito ainda não vi muitas pessoas jogando e eu achei ela um assassino bem genérico assim ela campeã um point and click tem muita não senti que tem muita gameplay nela ela é mais correr ela pula uma paredezinha ali com o W dela aí tem duas skills de linha reta e uma skill target tem os lobinhos ali que tão tão ali né é esses lobinhos aí meio paia eles estão com um monte de skill shot é os lobinhos os lobinhos inclusive vai jogar de Morgana contra Nafiri é ela vai caminhar ela vai dar um passinho pra trás eles já já entram ali tem uma situação no range o Bain pega no range no low e eu perguntei qual era seu dream team no low no cblol no caso e qual é o ai meu deus qual é a melhor compra pra você no low no momento sabe seu dream team de campeões uma bot lane tipo Zaya Hakan ou Kai'Sa Kai'Sa Nautilus e assim a Kai'Sa pra mim é o melhor DC do low no momento pela por ela ser muito versátil tu pode ela é um boneco que tem muita build diferente então tu pode jogar sei lá tu tá contra um time tu precisa fazer AP tu pode fazer a build AP dela mais explosiva com eco de Luden e tu pode fazer a build AP dela com Liandres pra tu dar dano baseado em vida tu pode fazer a build dela AP com Guinsoo baseado tipo em attacks feed aí tu pode fazer a build dela AD com matar krakens então pra mim a Kai'Sa é disparada o AD carry mais forte do low se fosse ter que escolher um AD carry pra usar tipo sempre pra mim seria a Kai'Sa por esse motivo tipo tu pode se adaptar muito bem ao game e é o que tu precisa durante a partida aí suporte se for com Kai'Sa Hel o Hakann e Nautos os três são muito bons é muito dependente do time aí o que tu quer usar na mid lane eu tô gostando muito de Lissandra e Ari Lissandra foi bufada recentemente então eu sinto que mid lane tá mais ou esses personagens utilidades APs ou algum personagem AD também porque se tu tem Kai'Sa no time tu pode jogar de Jayce no mid e tu tem uma composição muito forte de poke né tu faz Kai'Sa AP tu faz o Jayce AD tu senta ali perto de um objetivo e tu fica aquela chuva de skillshot é muito difícil do time inimigo jogar e é bem irritante jogar contra mas quando tá no teu time é legal tu tá vendo os cara antes de chegar nas lutas já tão com metade do HP aí tu top e jungle é bem padrãozinho tu pode botar tem algumas opções tankers padrão na jungle tipo pop tá forte se joelho tá forte dá pra jogar bem com esses bonecos e na top lane varia muito de matchup mas tá aparecendo da troca tá aparecendo NAR no padrão ainda aparece aparece os Renekton Maokai também tá forte na jungle Maokai meio AP e você tava falando de Morgana que já foi top 1 de Morgana jogou bastante com ela hoje você tá jogando de que considerando tudo isso eu tô treinando agora que eu desvi a viagem pra Coreia eu tô treinando Hakan Nautilus e Hell Hakan e Hell eu nunca tinha jogado antes e eu comecei me diverti muito jogando de Hakan Hakan é um boneco muito divertido tem muita mobilidade tem muita possibilidade de diferente coisa que pode fazer dentro do jogo então eu me surpreendi positivo assim com ele eu tô spamando o jogo mais com esses bonecos pra treinar mecânica mesmo e falando um pouquinho mais sobre o seu bootcamp na Coreia por que que você decidiu ir pra lá o que que rolou pra você fazer essa viagem acho que é algo que eu sempre quis fazer tipo eu sempre tive vontade de jogar lá pra ver como é que o League é jogado tipo todo mundo fala que lá é um nível muito maior que aqui do solo kill mesmo tendo muito troll lá também mas nível dos jogadores mesmo então eu sempre tive vontade de jogar lá e de acompanhar o Mundial presencialmente tá no Worlds então surgiu essa possibilidade que eu troquei essa ideia com o seu patrocinador e deixei a ideia lá daí eu eu fico um tempo em ato eu achei que nem ia rolar até por isso eu tava meio desanimado com o LoL não tava jogando muito não tava vendo muito sobre aí o patrocinador veio e falou e aquela viagem pra Coreia tu ainda quer fazer? eu falei pô quero aí fechou comprei as datas vou final do mês que vem final de setembro aí até lá eu decidi na minha cabeça que eu vou treinar vou jogar vou estudar o jogo treinar pra chegar lá no nível da hora e você pode explicar pra galera que não sabe o que é um bootcamp o que que é é basicamente ir pra um país pra ficar jogando no server deles eu não tenho como jogar no server coreano daqui então eu tô viajando eu vou criar muito conteúdo lá não só de LoL mas a ideia é que eu vou gerar conteúdo lá de culinária de moda tipo eu quero ir num lugar que vem de roupa lá tipo mostrar pro pessoal mesmo porque o pessoal gosta muito disso em rede social ver um pouco da cultura do outro país e no tempo que eu estaria streamando aqui em casa eu vou estar streamando lá vou estar tipo procurando os pro player lá tipo como eu vou durante a época do mundial vai ter quase todos os melhores times do mundo vão estar lá na Coreia jogando solo kill então vai estar um nível bem elevado cara eu acho muito da hora tudo isso eu queria também estar lá num momento desses de OMSI World que voltar pra Coreia do Sul e se você fizer vídeos de culinária eu estarei assistindo porque eu adoro esse tipo de conteúdo de fato eu quero muito fazer tipo ah sei lá fui numa feira de comida de rua sim e sobre o LOL ainda tem alguma coisa que você gostaria de ver alguma mudança que você pensa nossa se isso aqui acontecesse no LOL se a Riot implementasse isso seria muito da hora é uma coisa que precisa muito voltar os do mestre pra cima e eles decidirem o que eles querem da Morgana eu ficaria bem animado se ele decidisse que eles querem da Morgana você voltaria a jogar de Morgana é porque pra mim foi o que eu falei a Morgana ela tá num lingo eles não sabem se ela é mid lane suporte ou jungle e assim se a Morgana suporte tipo não faz sentido o W dela pra ela suporte a força dela pra ela suporte é completamente inútil porque não é uma skill que tu foca tu vai focar pra suporte tu vai focar ou teu bind ou teu shield mas a gente preferiu teu bind questão que não tem dano e daí o teu W nunca dá dano de qualquer jeito a Morgana mid tipo não faz muito sentido o resto do kit dela e a poça tá meio nerfada assim ela já não mata os magos tão fácil no no level 3 da poça ali que é o level 5 dela e antigamente a Morgana mid funcionava por quê? porque ela tinha um push muito forte ela puxava a wave da mid muito forte ela colocava a poça e limpava os minions mas os minions ficaram mais fortes com o tempo e a Morgana não até os minions levaram um bun então eu acho que tem muito tempo que a Morgana ela só ela levou um buff depois foi nerfada logo em seguida e eu acho que a Ratchet decidiu o que eles querem que ela faça se ela vai ser mid se ela vai ser super ou não e se pra galera que tá começando a jogar LOL você teria alguma dica pra assim pra essas pessoas que tá começando a jogar tá aprendendo agora acho que pra quem tá começando agora a principal dica é você acostumar com os bonecos porque tem muito personagem diferente no jogo então acho que é o mais difícil atualmente do LOL é realmente isso porque pra você jogar o jogo você tem que entender o que os personagens fazem tipo o que é a skill de cada personagem como que é o meta padrão assim tipo quem vai em qual lane como que joga ganho por tal momento ou faz tal coisa então eu acho que o mais é se tu tá começando a jogar LOL agora o teu foco é se divertir é testar os personagens é jogar com teus amigos acho que isso vai fazer com que você tenha uma experiência melhor ali jogando o jogo e daí a partir do momento que você tá mais acostumado com o game tá acostumado com os personagens aí se tu consegue focar em melhorar focar em aprender alguma coisa nova pra tua gameplay assim mesmo e me diz qual é o futuro de Daniel Marcon além da viagem da Coreia tem alguma coisa nova que você tá planejando pra seus streams além de esses conteúdos fora do LOL voltados pra pra viagens e tudo mais o que a gente pode esperar de você agora pro futuro eu quero o meu futuro agora é pensar nesse bootcamp porque é o que tá mais próximo eu sou muito ansioso então não consigo pensar muito pra depois disso eu já tô muito ansioso pra essa viagem então o que eu quero agora é me dedicar o máximo possível pra criar um conteúdo legal lá tanto no conteúdo didático quanto no conteúdo de fora como eu mencionei e quando eu voltar eu vou decidir o que fazer tipo eu tenho uma esperança de trabalhar com o CBLOL futuramente como analista mas não sei se é o que vai rolar por agora e se essa viagem dar certo talvez eu coloque em prática um projeto aí que eu tinha em mente há uns anos atrás que é viajar pelo mundo criando esse tipo de conteúdo mesmo tipo um mês em cada país sim e se isso rolasse você abandonaria o LOL e focaria nisso ou tentaria juntar os dois? acho que juntar os dois então mostrando cada servidor ali jogando um pouquinho e viajando dá pra dizer que já deu mais uma animada com o LOL então? deu? não eu tô bem animado com o LOL tipo desde que a viagem deu certo eu tô gostando de jogar tô melhorando eu tô revendo os pontos que eu erro porque jogar LOL sem vontade se você jogar LOL sem vontade é um dos piores jogos do mundo assim cada partida é uma tortura assim é aí desde que eu decidi que eu ia fazer a viagem eu tirei o chat do jogo ali só jogando é então é isso acho que eu já perguntei pra ti tudo que eu queria saber de você se você tem mais alguma coisa que queira falar que queira compartilhar hum acho que não só agradecer o convite agradecer aí quem tá assistindo e quem me acompanha como eu disse seja muito bem-vindo na ESPN seja sinta-se à vontade espero que você esteja aqui futuramente também e tomara obrigado pelo convite e é isso galera o chat aberto termina por aqui eu espero que vocês tenham curtido a conversa com o Daniel que vocês comentem coisas que querem ver na próxima vez tanto com ele quanto com outros convidados e se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes não se esquece de acompanhar a gente no nosso site que é www.ispn.com.br barra esportes e seguir a gente no twitter que é arroba espn esportes br você quer falar também em suas redes Daniels é minhas redes acho que tá Daniels Marcon no twitter no x é Daniels Marcon com dois n's tanto no twitter quanto no instagram daí na twitch é Daniels quem quiser acompanhar um gatinho e é isso então muito obrigada Daniels sinta-se convidado pra retornar quando quiser foi realmente incrível ter essa conversa contigo principalmente pela minha primeira vez aqui no programa e você que tá vindo de casa comenta aqui se curtiu e um beijão até semana que vem tchau tchau